Com o início das colheitas, aumenta a procura por alguns serviços comuns nesse período. Algumas empresas se especializam nesse atendimento. Com a chegada do período da colheita da safra de verão, o produtor redobra sua atenção ao bom estado das máquinas. Não se pode perder tempo. Tudo deve funcionar bem, já que na sequência, começa o plantio da safrinha. Para atender ao aumento na demanda de serviços, as empresas se preparam com atendimentos diferenciados ao cliente. Seja para manutenção ou para reparos emergenciais. Equipes de plantão estão prontas para atender ao agricultor. Na época da safra, agora nós fazendo um trabalho diferenciado, um plantão. Pois o cliente necessita a qualquer momento de material, mangueira, cardã. Então esse plantão funciona 24 horas na época da colheita. No balcão das lojas, o movimento é maior. Todos preocupados em fazer um bom atendimento ao produtor. A gente sempre bem atendido, a equipe dele é ágil, são profissionais e não temos o que reclamar. Bom atendimento, tem ótimos preços e por uma boa afinidade com os funcionários e os proprietários também. Para maior eficiência do serviço, algumas empresas dispõem de carros e equipes, que vão até a propriedade para resolver o problema. A Soluflex Altelec tem um atendimento no campo. Nós temos carros e equipes preparadas para atender no campo. Então na área de elétrica e área de ar-condicionado, nós atendemos na propriedade. Aumenta também o movimento nas empresas especializadas em retíficas de motores. Os mecânicos não têm folga nesse período. Oficinas bem estruturadas promovem agilidade no serviço. Agora na época da safra e plantio e safra, a gente tem uma equipe já preparada para atender o produtor no campo. Basicamente manutenção e prevenção. E no período da safra, atenção especial para o produtor rural.